Grau desnatado, semidesnatado, sem lactose. Diante de tanta variedade, até parece que cada um tem um gosto. O desnatado é porque não contém a gordura, né? Gosto da fazenda. De caixinha não rola? Não rola. No supermercado, não tem essa opção. Melhor optar por leite de caixinha ou de saquinho? A melhor opção é o de saquinho, porque todos são submetidos a um processo térmico, porém o de saquinho passa por um processo de pasteurização, que mata todas as bactérias patogênicas, mas mantém as bactérias boas. Dona Ada prefere a praticidade. Para armazenar é muito melhor. O de caixinha tem o mesmo gosto? Não tem não, mas a gente tem que tomar esse aí. Dona Fátima, o sabor. Por causa da nata, da gordura, esses não tem gosto. Com a vida moderna, o leite de vaca mais consumido é o longa vida. Esse de caixinha que pode ser guardado por até seis meses sem refrigeração. O supermercado facilitou o acesso para o consumidor, mas o produto aqui dentro é o mesmo que sai lá da fazenda. O modo de tirar leite está moderno e as vacas produzindo mais. A tirada de antigamente era mais ou menos cinco litros, seis litros cada vaca. Hoje é em média 15 litros, de 12 a 15 litros a média. Cada animal produz em média 2.600 litros por ano, de acordo com o censo agropecuário. A produção bateu recorde de litros em 2017, atingindo 30 bilhões de litros. Dona Maria diz que o aumento está relacionado com a alimentação balanceada. Ela come o capim, a silagem e depois o concentrado, e aí ela produz mais leite. Se a vaca dá mais leite, o mercado aproveita para atender o consumidor. Mas qual a diferença entre eles? O integral, ele mantém a quantidade de gordura natural. O sebe desnatado tem uma diminuição parcial dessa gordura. O desnatado tem uma redução bem drástica do valor total de gorduras. Escolha o seu e beba leite. A saúde agradece.